Olá amigos do canal Chakra Justo, estamos aqui, vamos novamente com mais um vídeo no nosso canal Hoje novamente, atendendo a pedidos aqui, alguns amigos inscritos em nosso canal O pessoal me perguntou se eu conheço algum lustra móveis caseiro Algum limpador de móveis para estar fazendo a limpeza e também para dar aquele brilho Tanto para móveis em madeira, como também para pisos em madeira Então eu vou passar uma dica para você aqui, eu vou direto ao ponto Porque o foco aqui não é enrolação no vídeo A gente tem a meta de estar fazendo o vídeo o mais curto possível E deixando bem claro para você entender Para você fazer então é muito simples, eu vou passar para você aqui a misturinha Você vai utilizar 200 ml de azeite, o azeite extra virgem está aqui Azeite extra virgem, você vai utilizar 200 ml desse azeite E 100 ml de vinagre de álcool que já está aqui Então é muito simples, você vai pegar essa misturinha aí Essa quantidade você vai misturar em um borrifador Não precisa ser também, caso você não tenha um borrifador Pode ser em qualquer outro tipo de recipiente Alguma garrafinha que você tiver aí E no meu caso aqui eu tenho um borrifador, já misturei, fiz a misturinha Você vai chegar a borrifar onde você deseja limpar Dá aquela borrifada e vai dando brilho aí com o pano Muito simples, muito fácil, você coloca tudo aqui junto No vidrinho, no recipiente qualquer que você tenha 200 ml de azeite extra virgem E 100 ml de vinagre, de preferência o vinagre de álcool É muito melhor para você estar fazendo a limpeza aí Colocou, você vai dar aquela sacudida, misturou bem Já está pronta a misturinha Basta você borrifar e fazendo lustre Dando brilho com um pano aí que você já tem o costume de fazer na sua residência Uma dica muito simples, muito fácil Para você estar fazendo aí o seu lustre móveis E também o seu limpador de pisos de madeira De forma bem simples, caseira, bem fácil Atendendo a pedidos então, novamente aqui no canal Chacra Justo Dando aquela dica aí para você Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal Para você estar recebendo os novos vídeos E peço também para você compartilhar o nosso vídeo aí nas redes sociais Para você dar aquela forcinha para a gente Tá certo? Muito obrigado aí pela atenção Um grande abraço e até o próximo vídeo